Oi gente, vou gravar uma aulinha aqui bem rapidinho pra vocês, é mais uma dica, olha que lindo esse chaveiro, ainda tá molinho, só pra trazer mesmo pra vocês, eu tive essa ideia, olha só, vamos fazer bem rapidinho. Eu fiz o molde, eu prefiro fazer no EVA, porque aí não corre o risco de cortar, nem de estragar, olha, tá? E a gente vai fazer aquela técnica da agulha, olha, eu tirei no computador, cortei e passei pra cá, depois eu coloco pra vocês lá o moldezinho dele. Aí eu abri a massinha, ó, massinha amarela, essa daqui é amarelo ouro, e essa daqui eu abri vermelha, olha só, amarelinha eu já cortei, coloquei aqui em cima e cortei em volta com alfinete, aí eu já abri essa vermelhinha. Gente, não repara a minha placa, a minha placa tá toda detonada, é muito velha. Aí eu vou pegar um alfinetezinho, deixa eu ver um bonzinho aqui, queria um maiorzinho. Olha só, ui, derrubei no chão, gente, eita lelê. Ó, um alfinete, vou colocar ele aqui, eu vou passar um olhinho primeiro aqui pra ele não agarrar, não grudar, né? Gente, eu tô com mais outras ideias, eu vou passar pra vocês mais tarde, eu vou só aproveitar que o Vitor deu uma melhoradinha, tá brincando, se vocês escutarem, criança, ele e a Gabi. Olha só, aí eu vou cortar aqui em volta com alfinete, ó. Olha, eu corto a volta todinha mesmo. Cuidado só pro molde de vocês não sair do lugar, tá? Pra ficar direitinho. E aqui, eu vou cortar aqui dentro também, tudinho, ó. Cuidado pra não apertar muito o molde e fazer a massa agarrar lá no fundo, né, da placa, da placa ou da mesa, onde vocês estiverem fazendo. Ah, e o próximo que eu vou mostrar pra vocês, a outra ideia, é fazendo aquelas letrinhas do Minitor, porque eu fiz que todo mundo perguntou que letra era aquela. Gente, não é molde não. Eu vou mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo gravar mais tarde. Mas eu tô quase comendo isso aqui, tudo atrasado, por causa do Vitor também, né? Olha, acho que eu cortei tudo. Aí a gente vai tirar aqui, ó. Solta todinho. Tá? E eu vou tirar aqui com cuidado. Porque às vezes a massa tá tão fresquinha, que ela volta a grudar. Ó, aqui eu tiro com uma estequinha. Depois a gente faz o acabamento. Gente, então se eu tivesse um cortador desse, eu procurei. Mas só tem do Batman, né? Do Super-Homem, mesmo que fosse só aquele S normal, né? Já ia ser bem legal. Mas não tem. Que pena. Ih, aqui tá agarrando. Mas saiu. Ó, e a gente volta a arrumar. Nem tudo é tão simples como parece, né? Deixa eu pegar uma estaquinha. Qual que era aqui? Deixa eu pegar de faquinha que ela entra aqui nos cantinhos. Tirar esse aqui que ficou agarradinho lá dentro. Ó, e a gente vai arrumar todas as quininhas. Eu não vou demorar muito aqui, não. Porque senão o vídeo fica grande e demora muito pra... Carregar. Aí a gente agora vai juntar ele lá no amarelo. Que eu já cortei. Tiro o excesso aqui de... Do vermelho. Ó, e a gente vai encaixar certinho aqui em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui não precisa esperar um secar e o outro pra depois poder colar. Porque essa peça é retinha tanto em cima quanto embaixo. Então dá pra ela ir secando junto. Agora eu vou pegar uma tesoura. Porque da gente levantar a massa e puxar ela... Acabam umas partes dando uma esticada e fica maior, né? Aí, ó. Eu vou tirar... Um nada aqui. Que aí a massa já junta. Cuidado, tá, gente? Ó. O meu aqui pegou um amarelinho. Mas eu tô fazendo mais esse aqui só pra mostrar pra vocês mesmo como é que eu fiz. Aquele outro. É uma ideiazinha... Para o dia dos pais. Tá? Cuidado. O meu danificou aqui. Depois eu vou consertar. Tá? Aí a gente vai fazer só o seguinte agora. Eu vou pegar qualquer estequinha assim, ó. De ponta, que seja roliça. E vou fazer um furo aqui dentro. Segura essa parte aqui. Senão vai fazer um vão pra fora. Eu faço pra esse lado. E eu faço pra esse outro lado. Olha. E aí eu vou deixar secar. Deixo um tempo assim. Depois eu viro uma hora, outra hora. E eu vou virando. Tá? Faço o acabamento perfeitinho. E depois você vem, coloca uma argolinha e o chaveirinho. Pra dia dos pais não tem muito o que inventar, né? Achei que até ficou simples e bonita. Dá até pra colocar inicial aqui atrás. Tá? Olha, gente. A lojinha da Bia deve ter esse chaveirinho. Eu não entrei lá pra ver, mas deve ter. Eu usei os alfinetinhos também da lojinha dela. Lá tem placa, tem rolo. Dá uma passadinha lá, tá? Espero que vocês gostem. Eu vou tentar voltar mais tarde com mais uns dois... Umas duas ideias. Tchau. 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 Tchau.